O Circo Chegou! Até houve galho na porta da igreja A gente do circo sorrindo acenou Mulheres cansadas, criancinhas, povos Sorriram felizes, o circo chegou Vovô na janela, dizendo a vovó Que tempo tão lindo o passado voltou Um beijo na face, os velhinhos trocaram E juntos gritaram, o circo chegou O circo chegou! Na terra sem paz, o lar sem amor No filho sem pai, a alegria voltou Perdida a esperança, nasceu nova nem Na alma da gente, o circo chegou O circo chegou! O circo chegou!